Faça um barulho, pode ser! Ai eu bebo para caralho! E de repente ela chega, toda cheia de alegria Bem parece que esta é Briga o olho que eu via, eu para lá, lá para dentro e para cá Mas sempre vai, e depois de tanto lá vai Aí eu bebo, aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho E as vossas palmas em cima